olá galera aqui é Douglas animações deprimente aqui jogando Brawl Stars aqui jogando Brawl Stars só que diferente só que eu to com os personagens diferentes eu to com a Selly Bandida a Selly é muito maneira nessa skin ela é muito... ela é muito maneira ela é muito maneira e agora eu tenho que fazer uma live agora vamos jogar Uuuuuh... Let's do this! Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?